E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Servimos a mais um episódio da nossa saga em Genshin E estamos aqui pra receber as recompensas Eu não sei porque eu sempre venho aqui agora pra receber as coisas Eu poderia ir lá na Cidade Nova, né? Oxe, cara, eu upei pro 26, então... Estranhei que eu ganhei um fragmento dementista do nada E como eu peguei 26, o jogo tá me avisando ali pra eu ativar uma quest Outra coisa que aconteceu, eu tava explorando lá ali Eu acabei ativando uma cutscene, mas eu dei um alt f4 e deu pra parar no meio Não deu nada Battle Pass nível 6, que eu vou pegar Dinheiro, ok Podia ser uma coisa melhor, mas tudo bem, né? A gente tava no meio de uma quest no último episódio, a gente não tava... Ah, foi essa quest aqui que eu ativei sem querer Retentor das Nuvens, mas essa aqui que a gente tava Vamos continuar Onde paramos? Temos bastante set de quests aí pelo mundo do jogo, né? E eu acho que eu vou fazer elas em offline, beleza? Não gravando, porque... Ah, mano, na moral, esse lugar aqui me passa uma vibe tão gostosa, vocês não tem noção Queria poder ficar o jogo todo aqui, quer dizer, poder eu posso, né? Ai, eu perdi muito tempo de vida E eu quero... A persona... Ih, eu posso... Examinar ratos... A carne toda podre Faz um pão de carne É mesmo, é? Poxa Eu queria ir ali no lado, ó Tem um... Altar, não sei como é que chama essa porra aí Mais umas expedições aí E eu vou poder fazer a lança pra Xiangling Caralho, tem lança Cara, eu fui ler o nome das coisas aqui e eu acabei não lendo, né? Que imbecil que eu sou Carne do baú, foi impressão minha Ah, é, né? Uma coisa que eu esqueci, pessoal É de fazer a sanção da nossa arma aqui Fortalecer, né? É, a sanção Eu acabei esquecendo Nossa, vai 50? Cara, lembrei que eu tenho que pegar a rank 45, é? Pra... Ou 35 Pra ganhar a Ayaka, né? Dizem que vai ganhar A Ayaka é um personagem que usa espada e gelo E ela se move igual a Mona, velho Por isso que eu quero ela Fazer coleção de Shara, assim Matsutake Bom que eu ganhei umas receitas, né? Depois eu ativo elas Eu posso ativar por aqui as receitas? Acho que não, né? Carne demora Carne farinha, né? Quem que pode cozinhar? A Bárbara É, eu já posso Fazer som Eu achava que eu tinha que aumentar A proficiência aqui Esse aqui eu tenho que fazer Ó, esse aqui Ué? Agora esse aqui eu tenho que aumentar A proficiência Ah, e esse é o ensopado do DG Nossa Ó, a Noelle Quando eu terminar era perfeita Tá Parece que não gastou o Tofu ali Dois de dois Dois de dois É Acho que agora eu fiz certinho, né? Jogo Por favor, diz que sim Ah Tá Vou sentar aqui Olha Legal, legal Cara, ruim que vai ficar Se pressione o IJ Pra abrir Na demissões direto, né, filho Putz, cara Eita, que que é isso? Aqui é o Rank 32 Conclua oito missões diárias Para receber a chave Chave Uma Loli A gente O que mais? Eu jogo com esses personagens, né? Eu não ganho capítulo Carmin Day Não vai dar personagem É graça Nossa, mas agora eu me empolguei Eu quero pegar a level 36 Tipo Pra ontem Bom, hoje eu vou try hard Legal no jogo Ele me tá mandando fogo Tá Temos a Xiang Que susto, cara Pegou a turma aqui Cara, eu vou chegar Metendo bronca Parece que a Slime sabe O que eu tô aprontando, né? Porque ela voa Ela voa e vai embora Ah, mas eu gosto bastante Do set da Xianglin Falando sobre o menino Kid Que é o meu apelido Cara, eu vou apelidar geral Desse jogo Ou Child Ou Shields Acho que é Childs, né? Que valeu, eu leu mais Até porque eu não escuto a pronúncia Da escola Enfim Ele é um personagem Que vai dar pra gente mudar De postura, né? Vai usar arco E adagas Mas as adagas Mas as adagas Pode ser espada Não sei Não sei se o jogo vai implementar Um estilo de arma novo Ficou concluído Tá tudo bem Ativão Ai, droga Tinha escolha Ah, mas Acho que eu fiz escolha Certo Se é só girar Ah Tem jeito De fato Puzzles, guys Puzzles Tô vendo um selo verde ali O que é aquilo? Ah, é uma flor Caralho, que louco Olha É uma Vitória Red Com uma flor E é como se fosse água ali Caralho Esses jogos Doidões Kirisaki Nasai Uh, tu eu quero Ah, não Eu achei que era o lagarto É só o escudo do Joe Lembra aquele lagarto De pedra lá Eu preciso do drop dele Não, não vou gerar, né? Não tem sentido Ou tem sim Ai Caralho, isso Ela se amassou Como com a minha reação O que é que tá acontecendo? Tô no sentido Anti-horário É, vou ter que girar No horário duas vezes Ah, não Uma só Ai, cara Eu sou um burro Sou um burro Mas, de fato Eu não errei em nada Eu só Errei nos meus pensamentos Caralho, mano Minha cabeça É muito problemática Mas, puta Que pariu Holy God Ah, não Acredito Cara Olha o marco que eu fiz Vai rápido Vai rápido Ah Ah, tá Vai ser ativar sozinha Tá bom Ative 3 Caralho, fodeu Como é que eu vou ativar isso aqui? Vou chamar o Amber pra vir aqui Pra acender o back pra mim Que engraçado Que eu viro maconheira Nem fumo É tipo aquele jogo lá Até esqueci o nome do jogo Que é acertar a sequência Beleza Fácil Esse jogo deve ser bom pra criança, né Pra Trabalhar a cabeça E solucionar os puzzles Tipo aqueles brinquedos infantis De colocar as formas geométricas No slot certo Essas coisas É muito item bom Mas Valeu a pena Pelo XP Pelo XP Só quero Caralho, meu amor Não seja Moe no vídeo Por favor Senão eu vou querer Te transformar na minha main Cara Nossa Se eu tivesse uma conta Mas aí eu ia cagar muito vídeo De Genshin Talvez Futuramente Pode ser um monte de horário Futuramente Sei lá Vai Genshin Tem sei lá Já os sete países Ou uns cinco Ou quatro Eu vou lá E crio uma conta Alternativa E o desafio da conta É jogar só com os personagens De graça Só pra ver o que Que dá pra tirar De bom Porque com certeza dá Eu já vi uns caras Buildando O Kai A A Amber Se não me engano Eu vi uma print Que a Amber Com ascensão Acho que três vezes Ou as quatro Dá mais dano Que o Vend Se não me engano Eu posso estar falando Muita merda Aí me desculpe Mas é uma ideia legal Quem sabe num futuro Parece que o Genshin Tá vingando no canal Bom O jogo tá muito hypado Agora eu virei errado Ah não Virei certo Caralho Eu tô achando Que a ponte Tava em outro canto Não aqui De novo essa brincadeira Não sei Dá pra sentir aqui Não tem nenhum Ih Ih Rapaz Aqui vamos ter que raciocinar Eita Nossa Que nem Tinha um puzzle Muito difícil Eu tava jogando em off E eu E eu rio umas três vezes E eu Caralho Como é que será que isso funciona No momento que eu pensei Isso eu Ué Acho que é só virar aqui No momento que eu pensei Isso eu só Taquei outra sequência aleatória E foi Talvez eu Tentei o máximo de sequência Na hora que eu fui variar Acertou Talvez seja isso Nem foi na cagada Foi só a intuição Caralho Caralho Subidinha Punk A garça Caralho Uma segunda garça Fiquei falando Fiquei falando merda Eu não li Daí eu demorei Se eu construísse o lugar inteiro Você projetou todos esses mecanismos É Caralho, agora falou tudo, mano. Falou tudo, concordo. Deixa eu te explicar o que aconteceu no porto dele, ué. Essa é a primeira animação. Esse bicho é uma garça ou é um ganso? Não sei, não parece que tá meio estranho. De graça, assim? O adepto prometeu proteger essa idade, você não deveria proteger as pessoas lá? Você receitou nossa oferta, o que faz disso um contrato? Ah, sim! Eu fiz muito comida, tudo, não sei. Não sei se não há pressão, eu quero que você tenha me guardado. Se não, eu quero que você tenha me guardado. Se não, eu vou me guardar a opinião de outros. Eu vou me perguntar a opinião de outros. O que é isso? Eita, maninho, terminou o nível lá, quer dizer, terminou até, coreijão, mas, caralho, 400DXP, cara, e tamo cheio de questas, caralho, e eu tô com uma dor na mão aqui, não sei o que que tá rolando, parça, acho que eu tô morrendo, porra, beleza, musiquinha da paixão aqui, cara, é aqui, ó, que eu ativei a cutscene sem querer, eu vi um geoculus que tinha ali e eu fui subindo no máximo da torre, aí eu cheguei na varanda, assim, pra pular e apareceu o NPC aí, tipo, ele apareceu do nada, cara, ó, e aí, tá chovendo aqui, mano, que doidinho, ó, agora ele aparece, antes, tipo, na cena, ele aparece do nada, cara, ó, legal, tá ajudando, cara, tá chovendo aqui, a gente vai ser gripado, olha, é o dublador do do Kirito, agora que eu reparei, do Kirito, do Soro, do No Game No Life, do... esqueci o nome do... daquele anime, do Sakura Sou, também, o protagonista, é um apelido feio, Nossa, é verdade, não, não queremos... Não queremos dropar só repolho dos baú, não... Olá, um distinto, mas elusivo senso de vestimenta, definido, mas atípico, traços faciais e seguindo em todos os lugares por um elfo companheiro flutuante... Hum, não, não consigo identificá-lo... Que? Por quê? Me conte sobre aquele, Adeptus! Arara, arara... Eu vi com meus próprios olhos, eu juro... Não, eu vi com o meu mamilo... Não sei se ele é personagem de Degachi ou a gente pega ele de graça, acho que vai ser de graça... Ah, eu vi com o meu papo, o Ganshin que se tornou um triângulo de Pai, que o homem afirma o poder de Kirito. Mas, o homem afirma o poder de Kirito e a gente pega os ricos, então, o homem afirma o poder de Kirito. O Kirito é um homem! O Kirito é o Onar, não é o Onar. É Onar? O Kirito é o Lobo? Deve ter uma adição de significado, Okami, mas o Ana é uma chefe da porra louca aí. Eu achei que ela ia me xingar, eu tô aloprando, pai, irmão, com certeza, caralho, tá tocando um tamborico aqui, eu tô numa taverna do Scar, cadê o chefe, sumiu, cadê, salada saudável. Quem que vai cozinhar pra nós? Xeleng! Onde é que você está, meu garoto? Meu garoto, estás aqui fora, menino. Vai, moribundo, fala aí. Ui, Reineto, com licença, também gostaríamos de uma amêndoa para... Opa, tu não toca nas orelhas, tu dá uma quente. Nossa, de fato, foi a chefe Goldett que pediu. Eu tô cansadinho. E a mão da punheta também. Hum? É... É um galinace. Isso aí, no melhor. Pô, eu quero a receita, hein, parça. Você ajuda nós. E tu não sabe de nada, né, Ona? Porra. Vai vendo. O que que foi isso? Nossa, essa foi a melhor fala da Pai Mom. Tem como, essa foi a mais pica, Cara, eu vivo. Por que que tem que estar voltando para esse jogo? Né, por que que voltar, porra, cara? Eu tô gravando aqui, cara. Quero perder tempo, não. Ai, ó! Teu fantasma! Cara, eu, o cara foi um banheiro. Eu preciso ter medo da pena se respeitar. É? Hum, o que será? Que, bico? Mas como que deverão ser o artigo, tá? Pra mim tudo bem. Caralho, tu falou a minha fala, pai, irmão. Tá, procura um lugar onde você possa ver todo o selo de testemunha. Tá marcado? Tá. Mais ou menos. Ah, entendi. Esquema de perspectiva. Aí! Ah, vem cá! Vem cá, garotinha. Pequeno Ming, não seria pequena. Ele tem um robô caído aqui? O que que é que ele não canta? Hum. Que que é? Sumiu! Oi, inimigo! Caralho! Sai, caralho, mulher! Isso que que tá louca? Mata, cara. Caralho, ó o fogo. Parana. Não problema não, a física que tinha aqui machuca. Que isso, rapaz? Fantasma tá doido? Tu não fez nada, pai, irmão. Tá cantando o Hiro Charmo. Hiro, Hiro. Eu posso, eu posso. Oh, mano. Eu fui amaldiçoado. Me amaldiçoaram. Tudo bem com o quinto? Bom, galera. Eu vou parando o vídeo aqui. Com essa visão. Quando é? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço. E eu fui. Falows!